Bom dia, meus amores! Bom dia, meus seguidores! Bom dia, minhas amigas, meus amigos! Que Deus nos abençoe e nos guarde nesse dia tão glorioso. Hoje é o dia que o senhor fez, alegremos-nos e gozijemos nele. Hoje eu tenho pra vocês aqui um vídeo que eu vou gravar aqui com uma planta que eu gosto muito dele, eu amo essa planta. Eu a chamo de margaridão, olha que perfeição! Ela é linda, 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 linda! Muito bonito! Eu chamo de margaridão. Algumas pessoas chamam, tem outros nomes, nomes científicos eu não sei qual é, mas como eu amo amarelo, eu chamo de margaridão e algumas margaritas também. E ela realmente parece uma margarita, o tamanho da flor, enorme! Ela é fácil de pegar, é uma planta que você, basta tirar um pedacinho e jogar num lugar que tem um pouco de umidade, ela pega tranquilamente, não tá trabalho pra pegar não. É uma árvore que ela cresce bastante, tem os galhos mole, a madeira é mole, fácil de quebrar, mas cresce bastante ela. Cresce e floresce muito, é muito florífera. Eu amo essa planta, tive vontade de botar ela em meu quintal, aí eu arranjei um pedacinho, cortaram uma árvore, largaram lá, eu peguei um pedacinho e coloquei aqui. Olha que coisa mais perfeita! É linda! É uma margarida gigante, né? Por isso que eu chamo de margaridão. Gosto demais dela, que linda! Linda, linda, linda! Olha a perfeição dela! Olha que botão mais lindo! Olha que coisa perfeita! Olha que coisa perfeita! Olha! Olha, é fácil de pegar, muito fácil, cresce bastante. Dizem que serve até pra fazer chá. Eu como não gosto de ir no canal, não tento ensinar a fazer remédios naturais, porque nem todo mundo sabe a dosagem, né? Então, olha como ela é perfeita! Linda demais! Linda, 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 linda! Cresce bastante e pra hoje eu tenho só isso pra vocês. Que Deus nos abençoe e nos guarde. Feliz dia das mães e eu sou Cleusa e amo a natureza. Para as mães que não receberam nada hoje, eu dedico essas rosas, essas margaridas amarelas pra cada uma. Bom dia, curtam, compartilhem. Fiquem comigo nesse canal, façam a crescer. Eu sou Cleusa e amo a natureza. Bom dia! Pode ficar curtindo aqui, viu? Vou passar um pouquinho aqui pra vocês verem minhas plantas. Vocês podem curtir, fiquem à vontade. Deus nos abençoe. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.